Rasga, rasga, rasga Reinaldo Rasga, 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 rasga Vem minha nega, vem minha gata Já relaxei com você Fazendo amor me malvado E eu não quero nem saber Do jeito que ela geme Ela pode me bater Pode me bater, amor Pode me bater Do jeito que ela mexe Ela pode me bater Pode me bater, amor Pode me bater É todo mundo Balança, São Paulo Rasga, rasga essa sanfona reina Puxa-se fora e escolha Francis Lopes Eu quero ver todo mundo cantando comigo Vai, vai Do jeito que ela geme Ela pode me bater Pode me bater, amor Pode me bater Cadê o grito da galera? Eu vou fazer o seguinte, pra ficar bonito Cadê a galera dos camarotes? Cadê o pessoal dos camarotes? Todo mundo com a mão pra cima, do lado direito Todo mundo levantando o bracinho Os homens e as mulheres levantando o braço direito Os homens e as mulheres levantando os dois braços Batendo palma e pulando, todo mundo comigo Eu quero ouvir bem forte, ó senhor Eu quero ouvir bem forte Do jeito que ela mexe Ela pode me bater, pode me bater, pode me bater Eu quero ouvir do jeito que ela mexe Ela pode me bater, pode me bater, pode me bater Do jeito que ela mexe Ela pode me bater, pode me bater, pode me bater